Oh meu Deus, já mudou tanta coisa desde que eu peguei na câmara Número 1, acho que é fácil perceber que eu estou doente Esta voz está grave, está muito grave, já estou medicada para ver se isto passa Mas eu tanto pedi o tempo autonal que, para além de ter recebido um tempo autonal Fiquei mal com a mudança de temperatura Portanto, estou assim a passar por uma pequena doençazinha, voz afetada Mas, malta, eu estou na casa nova Estou na casa nova, malô Mas temos a nossa casa nova Que já está toda prontinha Eu optei por não gravar Eu optei por não gravar vlogs de mudança em si Aqui a arrumar a casa Porque estava tudo num caos E eu agora trabalho a partir de casa Então era mesmo muito importante para mim ter as coisas arrumadas o mais rápido possível Então eu achei que... E é a realidade Arrumar já demora Arrumar a gravar ao mesmo tempo é o dobro se não o triplo do tempo Então perdoem-me, desculpem-me Mas eu vou partilhar tudo com vocês agora aqui do novo espacinho que eu tenho Do meu novo cantinho Da minha nova vida aqui que eu tenho adorado Estou cá já há duas semanas Aliás, amanhã faz duas semanas Da mudança, do dia das mudanças Então eu estou super feliz por já termos a casa prontinha Arrumada Com tudo no sítio certo É ótimo ter essa sensação de que pronto Já está, menos uma coisa Porque eu até recebi um comentário que dizia A parte das mudanças é bastante cansativa Não sei o quê Mas vale a pena depois contar tudo direitinho E é sem dúvida a verdade E hoje eu decidi que qual melhor vídeo Do que um vlog a decorar a casa para o outono Do que para mostrar a casa nova, não é? Então hoje temos mostrar a casa nova Temos decoração de outono E antes, que é a primeira coisa de todas que eu vou fazer Temos uma ida ao Colombo com a Bia e a Didi Vamos ver coisinhas de outono Mas na verdade eu acho que vai ser mais de Natal Porque a Primark já tem coisas de Natal Então vamos ter aqui um dia repleto De coisas temáticas Coisas que eu adoro De coisas que eu sei que vocês também gostam muito Então eu sei que era o dia perfeito Para gravar e ficar na câmera Mesmo estando com a voz assim Um bocadinho panhosa Um bocadinho Mas estou feliz Estou muito feliz, malta Estou feliz por partilhar isso com vocês E conseguir ter o meu dia temático Ter a casa decorada para o outono Por favor, Camano Há quanto tempo eu já queria ir? Já estamos a ver coisas de Natal E eu não tenho a casinha decorada para o outono Já tenho algumas coisinhas aqui espalhadas Mas pouquinhas Vocês depois vão ver Agora Tudo o que vocês veem da casa é isto aqui atrás Sigam-me no Instagram Porque lá eu já partilhei algumas fotografias Nos stories vão sempre mantendo Algumas coisas assim mais atualizadas Isabel sem mota com dois T's E bora A Malu também já está no mudo Malu, olha Olhem só O brinquedo dela Super temático Vai Malu, olhem só Malu percebeu que eu estava a falar De Halloween De outono Malu Diz olá ao vlog Olá vlog Feliz outono Feliz Halloween O pistache está a alegores Vá, sneak peek Margarida diz olá Margarida está ali Com a mãozinha pronta para aspirar a casa Adoro E eu vou sair Portanto, diverte-se aqui nas limpezas Encontrei um gato Ao lado de uma bimbilola que está no chão Margarida, isto é azar Malas no chão tiram dinheiro Bem, vamos lá Que eu já estou atrasada A sorte é que elas também se atrasaram Senão eu ia estar mega atrasada Mesmo assim vou ficar mais tarde do que elas Em princípio Sem dúvida que Uma das melhores coisas que aconteceu no último ano Foi eu ter começado a conduzir em Lisboa Ter aqui o meu carrinho Minha qualidade de vida melhorou A mil por cento E eu estou muito orgulhosa de mim própria Porque Quem me acompanha aqui já há uns bons anos Sabe que Logo a seguir Ter tirado a carta Eu apanhei assim um susto Enquanto conduzia Nada de especial Foi só mesmo Muita vergonha que eu passei Numa situação E eu fiquei com um bocadinho de Não é trauma Mas um bocadinho de receio E então Agora gostar de conduzir em Lisboa E apreciar mesmo E sentir-me confortável para isso Deixa-me mesmo Muito orgulhosa E muito feliz De mim própria Vamos lá que eu estou a 23 minutos A Didi há cerca de 10 Disse que estava a 23 Coitava E eu disse Olha vamos chegar à mesma hora Só que Não Portanto Vamos lá Oh meu Deus o reencontro Desculpando-te Pássaro não estou Ao frente da tua câmera Boeta Didi já perdeste o hábito Isto é muito triste A Didi foi a primeira pessoa Que apareceu no canal Primeira pessoa Ok Agora que eu estou a ti ali na casa A vida me apareceu Qual foi dos feijões do Harry Potter Está tudo no canal Que eu não coloco nada em privado Malta Passei mesmo uma vergonha Muito Muito grande Aqui nas escadas volantes Do Colombo Basicamente O atilho Da minha sapatilha Ficou Estava um bocado solto Eu não tinha reparado E ficou preso na escada rolante Quando eu estava a sair Foi muito mal Ele veio com pessoas em cima As pessoas iam caindo Eu ia caindo Tive que clicar no botão do stop Foi o drama Pronto Nós estamos na primária Que vamos ver a coleção de Natal Foi a Bia Que disse Malta Temos de ver a coleção de Natal Se bem que hoje é o vídeo Vai ser de decoração de outono Lá da casa nova Portanto É um mix É um mix Olhem só Coleção do Beetlejuice Recomendo mesmo muito Agora o filme que saiu Que foi ver ao cinema Vocês viram lá no vlog Muito giro Oh meu Deus Já começamos Oh meu Deus Eles já têm coisas tão fofas Malta Adoro esta árvore É super fofinha Super elegante Gosto muito Luzes em cortina Malta Olhem que fofo Isto é super a cara da minha mãe Vamos a um smell test Hummm Esta cheira bem Eu preciso cheirar a bolichinhas A bolichinhas Ah Gingerbread Eu gosto mais desta Ai eu gosto Eu juro Esta É mesmo mais Ai esta aqui Cheira mesmo A uma tarde Barra noite De fazer bolachas de Natal Ai cheira muito Ai é Cheira a conforto É muito muito boa A arte de Natal Olhámos Não Estou a casa de banho Calma Esta aqui é Esta caixa eu acho amorosa Mesmo A embalagem Eu não sei se está a focar Foca Foca Está a focar A minha favorita Agora é esta De gingerbread Parece tipo de remédio É Cheira a remédio Esta aqui eu não consigo sentir o cheiro Mas era a mais bonita Que eles tinham aqui Na minha opinião Olhem só Estas velas Ai meu Deus Eu acho que elas vão ter de comigo Estas são tão fofas Eu adoro perceber que há aqui um mix De outono Halloween Com de repente Natal Oh meu Deus Eu tenho de levar Eu tenho de levar este ratinho Ele é lindo Para abres de Natal A ficar tão fofo Malta da primarca Eu não sei o que é que se passa com os preços Mas Este rato ser 4 euros Na primarca É só Um bocado absurdo Aquelas ali são 3 euros e meio Este porco com asas Também tem a sua piada E voltamos para o Halloween Com mais um canto aleatório aqui perdido no meio do Natal Olhem lá Mas isto é super giro É uma teia de aranha de luz Também tem as abobrinhas Malta a coleção de Natal está enorme Agora estou no sítio com as canecas Mas a coleção está mesmo muito, muito grande Mas tem coisas fofinhas Eu só acho que eles estão a exagerar um bocadinho Nos valores Adoro estes Que fofo Meu Deus a coleção Até coisas de casa de banho Que giro Que tapete Que fofo Bia Já tens aqui alguma coisinha? Estou 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 Uma rena Ai ele é fofa Ai que fofa Adoro Malta estamos na Lush Olhem só Eles têm as coisinhas do outono Nesta abóbora Tem um cheiro fantástico Super fofo Ai adorei Estava de comer assim Malta vou levar esta abóbora Porque agora tenho uma banheira E então acho que vou aproveitar Para ter uma noite de coisinha Não hoje Mas brevemente espero Com uma batbomb Da Halloween Tem esta muito linda Tem a opção mágica Também tem a legião de Natal Olhem lá Tem bastantes opções já de Natal Ah também tem o fantasma Que fofo Adoro Quero todos Oh meu Deus Oh meu Deus Estou a ver o gato preto natalício Ai nossa habilidade Quero, quero tudo Que lindas Ai esta árvore é lindíssima Entretanto Já em casa Aqui com o congela A dar na televisão Nós vamos jantar Eu já estou com a minha roupa Mega cozy E temática Pronta para depois Decorar esta casinha Mostrar-vos também tudo Como prometido E estou entusiasmada Para ver Todo este espaço novo Que já chamo de casa Meu Deus Nem acredito Para o outono Que é só A minha época Não é a minha época favorita Mas é a minha segunda Época favorita Do ano Porque natal é a primeira Portanto O jantar de hoje Foi encomendado Do restaurante Madrasta Que fica Em Passo de Argos Então agora está Mais pertinho De nós E eu estou entusiasmada Para experimentar esta saladinha Que tem Ótima pinta É uma sala de César Mas parecia assim Um bocadinho diferente Portanto Vamos experimentar Oh meu Deus Que eu sou um gato muito lindo A ideia agora Era vermos Alguma coisa Outonal Mas nós na verdade Ainda estamos a acabar De ver Bridgerton Vamos acabar finalmente Para começar Uma nova série Que eu acho Que vai ser qual? Ai fiz um zoom gigante Porque Only murders In the building Ai que tu és tão linda Diga-me se esta cadela Não é a coisa mais linda De sempre Já jantada E agora estou Pronta Para vos mostrar A casa Fazer assim Um pequeno tour Porque vocês depois Obviamente Vão acabar de ver mais coisas Nos próximos vídeos Vão ver mais Quando eu colocar As decorações de outono Então também Para não vos maçar com isso Neste momento Obviamente Não temos luz natural Porque já é um bocadinho tarde Então Uma grande parte Aqui da casa Da beleza da casa Vem por causa da luz Que entra Nós temos aqui Os anonões na sala Que dão Uma luz mesmo fantástica Então Obviamente Não vão conseguir ver isto agora Mas vão ver Lá está Noutros vídeos Noutros conteúdos E pistões Por favor Não me agridas Vou-te pôr no chão Tens razão Desculpa Tens razão Pronto Já foi Então Bora lá a isso Vamos mostrar Uma nova cantinha Portanto Esta é a porta de entrada Que já tem aqui Um quadrinho Que por acaso Eu gosto muito Le fleur Não sei se o meu francês Está à altura Depois A primeira coisa que vemos É a sala E assim Zona de jantar Eu adoro a sala E adoro todo o verde Que nós temos aqui Mas este verde É temporário Porquê? Porque são plantas da senhoria Que ela deixou cá Temporariamente Porque também está Nas suas próprias mudanças Então nós estamos A cuidar delas Eu espero não matar nenhuma Porque eu Plantas Plantas e eu Não somos as melhores amigas E aqui está A minha parte favorita Que é esta divisória Da cozinha Para a sala Eu sempre quis ter Uma cozinha assim Com uma abertura Para a sala Porque vocês sabem Que eu adoro Receber pessoas Fazer jantares E sempre me entristeceu muito Aquela situação De estar na cozinha Com as pessoas Com as pessoas Não A cozinhar E as pessoas sozinhas Na sala Era chato Ter tudo assim Separado E agora Está aqui Há uma divisória Pronto A cozinha Não há muito Que se lhe diga A não ser esta parte Que eu acho que é amorosa Faltam aqui algumas canecas Que foram para lavar Mas isto aqui é O coffee corner Como podem ver Também tem aqui Umas frutinhas Mas eu estou orgulhosa Acho que Está super bem Ai que fofo Eu adoro Estou apaixonada Por esta casa Ai Margarida Devias abrir ali Só para as pessoas Verem o problema Um problema bem grave Portanto Isto já ficou Mais organizado Portanto Não dá para perceber Assim tão bem A quantidade de canecas De Natal Que eu tenho Porque está tão bem Organizado Graças a Deus Não dá para perceber Mas inicialmente Era a minha prateleira inteira Só Com canecas de Natal Ah meu Deus Pronto Aqui temos o frigorífico Com os 300 imãs Lindos Que eu adoro O famoso quadro Da desenho Das tostas E é uma cozinha Lindinha Adoro-a Gosto mesmo muito Eu mais uma vez Tenho aqui os anões Olá Estão-me a ver ali Roupa para lavar Que nós temos Com um sério problema De muita roupa Que temos para lavar Em atraso Porque pronto Não é Com mudanças Acaba por ficar Complicado Sim O tempo não ajuda Olhem só Aqui os banquinhos Também Para nos sentarmos A ver televisão A tomar um pequeno almoço E de outra perspectiva Aqui está E os dois bebês Oh pistachio Oh pistachio Então Que poucas vergonhas São essas Que poucas vergonhas Que poucas vergonhas Pois está Toca a pata ali Tenho aqui O meu gira-discos Da Create Que já tem Dois discos Da Maru Nós fomos ao concerto E comprámos Os dois discos Disponíveis Porque gostamos Muito de Maru E olhem só Oh pai Eu adoro A máquina de escrever Da minha mãe Mãe Se estás a ver isso Obrigada Eu adoro E toda a gente Que vem cá A casa Fala da máquina E eu digo sempre Eu lembro-me Perfeitamente De o computador A variar Ou alguma coisa A acontecer Com o computador E a minha mãe Há muitos anos Ainda ir utilizar A máquina de escrever Para desenrascar coisas E agora Ela serve de coração Ela ainda trabalha É só preciso mudar Assim a tinta Há aqui coisas Que irão eventualmente Ser alteradas Porque ainda há aqui Alguns pormenores Que não são nossos São da senhoria Mas vocês depois Vão acompanhar também isso Aqui está o trono do prestágio Que é só O sítio favorito Dele Passa muito tempo aqui E aqui está a minha secretária Que eu não passo assim Tanto tempo Porque eu trabalho muito No sofá Mas temos aqui Muita coisinha de papelaria Tudo assim organizadinho Dá muito gosto Ter aqui O meu set de gravação É aqui que eu gravo E dá muito jeito Ter esta mesa E estes melões São aqueles que eu vos falava Que deixam entrar Muita, muita, muita luz Ai, eu adoro Claro que não posso ignorar Este cantinho Que tem as camas dos bebés Também tem umas plantinhas Uma guitarra da Margarida A minha macaca Marta Também está aqui A marcar presença E pronto Uma TV que nós comprámos Porque achámos que esta sala Merecia Uma TV a sério E na verdade vocês sabem Que eu vivo Para Movie Sessions Para tudo e mais Alguma coisa Relativamente a séries E filmes Especialmente temáticos Então achámos Que seria um bom investimento E sem dúvida Que não estou nada arrependida E depois temos aqui Este cantinho Que eu também adoro Com a mesa redonda Que acho que fica muito bem Estas cadeiras Nós comprámos na OMA Em promoção Valeu super a pena Elas são lindas Gosto imenso Acho que ficaram muito bem Aqui Pronto Estou muito feliz Já colocámos aqui uns quadros Talvez as pósteres Eventualmente Possam ser alteradas Porque já são De outra casa Não sei Não sei se se enquadram Assim tão bem aqui Mas por enquanto eu gosto Então acho que vamos manter Enquanto nem ouvirmos Assim nenhum Que nos chame mais a atenção E pronto A sala está Depois aqui deste lado Temos o corredor Que tem a dispensa Uma estante muito linda Que dá muito jeito Para arrumar coisas Muitas gavetas também A casa de banho E os nossos dois quartos A dispensa na verdade Hoje foi arrumada Pela Margarida Portanto estou Estou confiante Em vos mostrar Olhem só Que fantástica Espera Isto merece Isto merece Pronto Já acendi a luz Pronto Mais uma vez Há aqui coisas Que ainda têm de ser Arrumadas Que não são nossas Mas pronto Está ótimo É a nossa dispensa Tem muito espaço De arrumação Que é ótimo Cuidado com o gato Real Cuidado com o prestágio Às vezes Neste espaço Temos as estantes Que vos falei E é assim Elas não estão decoradas Ainda da forma Como vão ficar Na verdade Agora vão ser Alteradas com as decorações De outono Provavelmente Mas por enquanto Para arrumar umas caixas Comprado a bedbomb E depois É sempre ótimo E no fundo do corredor Temos o meu quarto Que ele ainda é Ele ainda é Work in progress Como podem ver Ele está ótimo Eu adoro Mas eu acho que Ele ainda precisa Aqui de mais uns apontamentos Os quadros estão Um bocadinho aleatórios Mas já estão Outonais Como podem ver Eu adoro isto Dá Faz assim uns riscos Fica todo um mudo Fica muito cozy Pronto Lá está É um work in progress Mas eu gosto Muito Especialmente também Desta parte aqui Que mal Teve aconteceu Um acidente Eu comprei esta cómoda nova E parti isto Apá Acidentes acontecem Nas mudanças Não é Então isto partiu Eu fiquei muito triste Porque fica feio Fica ali com aquele buraco Eu não sei como Solucionar isto Então fico tão Tão triste Porque Acho que fica mesmo feio Estou a pensar que talvez Comprar no IKEA Uma madeirinha Que dê para encaixar Para alguma forma ali Eu sei que ele ainda Tem a madeirinha Daquele lado Mas ali não Não tem Mais um espelho Porque um espelho Não queda mais E um espelho no quarto É sempre mega necessário E sim É onde com esta luz atrás Porque isto está Mega jeito Para vocês conseguirem ter Uma iluminação no jeito Mesmo tendo Mesmo sendo de noite Depois temos ali Sapateiras Dá muito jeito também E O corredor Que tem um gatinho Mistache Mistache Portanto Aqui de um lado Tem o outro quarto Mas este aqui É que é o meu Com o roupeiro aqui também Tínhamos esquecido E o tour está feito Está feito o tour Olhem só por isto Eles são mesmo Melhores amigos Estão sempre a brincar De um lado para o outro É super fofo De se ver E pronto Foi este O tour da casa Digam-me o que é que acham Podem dar sugestões À vontade Eu aceito Todas Porque claro que Tendo-me mudado Apenas há Quase duas semanas Isto aqui ainda é Work in progress Mas eu acho que está Ótimo Eu acho que não consigo Esconder mesmo A minha felicidade E o quanto eu gosto Desta casa Gosto mesmo muito Acho que foi uma mudança Fantástica Correu tudo bem Está a correr tudo ótimo Espero que tenham gostado De ver aqui o apartamento E agora podemos seguir Finalmente para as curações Depois de outono Oh meu Deus Tu começas a pensar Que isto foi um erro Esta vida Ficaste gigante Malta Estou-vos a entregar Tudo num vídeo Tudo num vídeo Vamos lá a isso Oh Que triste Não parece um monte De coisas de outono Porque está tudo assim Bem bem impactado Vamos começar Por que tirares Esta é muito boa Oh meu Deus Isto é Incrível Olha só Eu amo Ai eu adoro Amanhã já vai ser Utilizado no jantar Ai eu adoro Vamos colocar tudo Em cima da mesa Como eu faço todos os anos Para perceber o que é que temos E o que é que não temos Ok Temos isto posicionado Só falta colocar A dar Um filme De Halloween Obviamente Malta Desculpem a minha voz Isto deixa-me super cristal Com a voz assim Neste vídeo Que é um vídeo em que eu mostro A casa nova Que eu vou fazer compras De Natal E mostrar as coisas de Natal E que Estou a decorar a casa para o outono Deixa-me de veras triste Mas pronto É o que temos Em realidade Ok Temos Margarida Aqui A colocar uma suete Ai está cheguei de pelos Da Malu A colocar uma suete da Halloween Porque eu disse Não estás nada No modo Aqui da decoração Vamos colocar a dar Hocos poca Se tu nunca viste Eu aposto Tu nunca viste Eu não Como é que eu estou A morar com uma pessoa assim Vocês perguntam Vamos ter de solucionar isso Vou pôr agora só A dar no background Porque É ótimo para o mood E vamos tirar as coisinhas Oh Dá a voltinha Acho que ela não vai querer Dá a voltinha Ai que tu és tão fofo Ela está super linda A Malu já tem o disfarce de Halloween pronto Ai olha ele Ele já sabe O que é que está ali é dele Ele está a conhecer Também é festa com a postagem Ele tirou Tirou Olha Estácio Não é para comer a pena Não 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 é para comer a pena Oh meu Deus Malta Entretanto Faltavam ali coisinhas Eu fiquei Onde é que estão estas coisas Eu lembrava-me que havia mais Eu estava tipo Não tem assim tanto E eu comprei mais coisas Olha o que se passa De facto Faltava ainda um saco Que estava nas arrumações Enfim E Faltam ainda mais coisas Faltam uma toalha de mesa E faltam as fronhas Das almofadas Que é só uma grande parte Vocês acham É uma decoração De uma sala Precida das fronhas Com dizer Eu tenho ali 30 mil Coisas laranja Não posso ter Almofadas amarelas Sou maluca Vocês devem dar uma achada maluca Então O que é que se excede Acho que vou à minha antiga casa Ver se encontro Ai meu Deus Tenho de estar lá perdido Em algum sítio E só há dois sítios Onde pode estar Porque lá está E nas mudanças Tentei fazer tudo O melhor possível A Suzy também Já entretanto Deu o seu jeito E já mexeu nas coisas Então Ela diz que Naqueles sítios em específico Não viu Mas que houve outros Que não mexeu ainda Portanto Vou ao Maltigo Quarto Vou ver se encontro A toalha perdida E as fronhas perdidas Vale dizer Que são tipo Uma da manhã E eu estou a morar longe Do sítio onde morava Portanto É isso tudo Por a decoração De outono Eu não acredito Que estamos mesmo A fazer isso Mas pronto Antes de ir de casa Aqui está Tudo o que temos De outono Halloween Ainda estão aqui Umas coisinhas De Halloween Porque pronto São mesmo Demasiado festa Então Vão ser guardadas Para a festa De Halloween Que eu dou sempre Não é? Malta Sucesso Já a caminho de casa Conseguimos Bem Se isto não é dedicação Eu não sei o que é Mas já temos as coisinhas Como eu vos disse Ai meu Deus Sabes Eu tenho um bocado De vergonha Porque eu acho Que as pessoas Vão nos achar malucas Pronto Mas pronto Somos malucas Mas pelo menos Faz-nos felizes Vamos ter a casinha Agora toda Puf Laranja e outonal Bora? Bora Bora lá isso E já está Temos uma casa Decorada para o outono Oh meu Deus Estou tão feliz Acho que ela está Tão bonita Então podemos começar Aqui pelo sofá Tem as fronhas Que nós fomos buscar Às duas da manhã De propósito A Malu aprovou A manta nova Que linda Estás também Adoro este sofá A casa toda Tem uns detalhes Que eu acho Muito fofos Oh pá Gosto tanto Claro que não podia Faltar Estou muito satisfeita Com o resultado Acho que ficou muito Fofo Olha ali a fantasia Acho que está Muito querido Não está Mega histérico Quer dizer Para algumas pessoas Isto talvez esteja Um bocadinho Mas Para mim Acho que estão Só assim Uns apontamentos Que uma casa é maior Do que a minha antiga O pistache Também tem aqui Os seus brinquedos Temáticos Ele agora está a comer Aqui temos a estante Também diferente Com umas abobrinhas Tenho aqui peças de decoração Malta Que já são Há muitos 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 anos A verdade é que Todos os anos Compro uma coisinha nova Para acrescentar à coleção Porque eu comecei Só por ter algumas coisas Mas por exemplo Isto aqui Está comigo Há mesmo muito tempo E vocês encontram As provas Nos vídeos antigos Do outono aqui do canal Tenho isto há muitos anos Desde que estava tipo Sei lá No décimo ano Nono ano Talvez Malta Já acabei de estudar Há dois anos Faculdade Portanto E pós-graduação Ou seja Já passou mesmo Muito tempo Adoro esta grinalda Eu sempre quis ter Uma grinalda assim Este género Eu recebi pelos meus anos Que sabor Ela cresceu Olhem só Que linda Adoro Isto é um piolho Piolho Estás louca Uma aranha Só de um olho Que horror Olha isto é outra coisa Que também já me acompanha Há muito tempo Para quem me pergunta As minhas decorações São de sítios variados Tiger Primark Euromotas nos Açores Lá está Das decorações mais antigas Que tenho Canadá Sim Tem aqui algumas coisas Do Homesense Opa Também Da Kik Sim Da Kik Que eu comprei Nomeadamente Isto foi da Kik Isto também Isto também Na Teddy Na Teddy foi aquele Fantasminha Que está ali O lado da TV Está-se escura Sim Fantasminha Isto foi do Canadá Depois também Há pequenos apontamentos Da Temu E da China Porque é difícil Encontrar essas coisas Na verdade Portanto É isso Está decorada Finalmente Vamos comer Cala Não digas as horas Eu fico com vergonha Mas tinha de ser esta hora Porque temos um jantar amanhã Aqui em casa E é temático E tinha de estar tudo No tema E está Está decorado Malta Está pronto Está feito Temos uma casa Decorada para o outono Eu agora vou tomar A minha medicação Talvez faça um chá Ai Margarida Não queres fazer um chá Eu faço Qual é o chá? Gengibre Limão E mel Obrigada Pronto Vou beber um chá Como podem ver Está a dizer Vê-te pela Margarida Muito obrigada E vou descansar Espero que tenham gostado Deste mega vlog Provavelmente chegando Se chegaram até aqui Comentei Façam-lhe comentar Com duas abóboras E um fantasma Pode ser? Só para eu saber Quem é que chegou mesmo Até o fim Isto é a água da Margarida Já a preparar o chá Mal posso esperar Tirar esta maquilhagem Tirar as lentes Eu estou com isto Há demasiado tempo Na cara Vocês não viram O início do meu dia Mas eu estive na casa Da minha irmã A almoçar E a arranjá-la Para um casamento Portanto Pronto malta Espero mesmo que tenham gostado E vemos-nos nos próximos Beijinhos Tchau, tchau 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 Tchau